Então, eu vou começar respondendo as perguntas que foram formuladas pelo senador Sérgio Moro. A minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo. Na condição de advogado, eu tive uma convivência bastante frequente com o presidente Lula. Eu não fui padrinho do casamento do presidente Lula e prezo muito esta relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste Senado da República. Talvez um dado eu possa trazer a vossas excelências. Neste ano, nós estamos no mês de junho, a única vez que eu estive presencialmente com o presidente Lula foi o dia que eu fui convidado a ir ao Palácio do Planalto para receber o convite para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. E nessa reunião, além do presidente Lula, estavam o ministro da Casa Civil, o ministro da AGU, o ministro da Justiça e, por algum período, o senador Jacques Wagner e também o ministro Alexandre Padilha. Então, a minha relação, ela tem esses contornos, jamais vou negá-la. Ao contrário, como já disse na minha apresentação, sou grato ao presidente Lula por ter indicado o meu nome ao Supremo Tribunal Federal e para que fosse feito o crivo deste Senado da República. Com relação à suspeição, impedimento, como eu já disse anteriormente, senador Sérgio Moro, as regras objetivas, elas podem, desde logo, serem tratadas e enfrentadas. Então, a regra objetiva é os processos em que eu funcionei como advogado, se aprovado for por este Senado, eu não poderei vir a julgar este processo ou esta causa se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são as partes, analisar qual é o conteúdo, até porque eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso possa ser um critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar a suspeição e o impedimento. Sem nenhuma crítica, no mundo jurídico, todos nós sabemos que, no passado recente, quase tudo que funcionava em varas especializadas, varas criminais, muitas vezes recebia a etiqueta de Lava Jato. Então, isso não é, para mim, um critério para um controle jurídico, mas sim aquele que a lei prevê, que é exatamente analisar as partes e o conteúdo e, uma vez identificada uma hipótese de impedimento ou suspeição, eu não terei o menor problema em declarar o impedimento ou a suspeição e não participar do julgamento, se aprovado for por esse Senado. Com relação ao livro que Vossa Excelência trouxe questionamentos, de fato, ali há uma análise do caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também e, sobretudo, o livro busca traçar perspectivas teóricas sobre o fenômeno chamado Loffer. Então, não é, na essência, um livro que trata de um caso concreto, mas sim um livro que buscou, ainda que de uma forma preliminar, discutir esse conceito do Loffer, que foi um conceito que eu e minha sócia e esposa Valesca apresentamos ao país em 2016 e, depois, acabamos escrevendo esse livro justamente para colocar os contornos conceituais daquilo que entendíamos ser o Loffer. E ali descrevemos as técnicas, as táticas, para que as pessoas pudessem compreender o raciocínio que nós estávamos apresentando publicamente e também pudessem aferir casos de Loffer no Brasil e também ao redor do mundo. Então, a obra é uma obra conceitual e que não pode, na minha visão, gerar, em princípio, qualquer impedimento ou suspeição. Com relação ao trecho sobre imprensa, eu queria dizer que, e como já disse na minha exposição inicial, que eu defendo, de forma veemente, a liberdade de imprensa. Defendo a liberdade de imprensa como um direito fundamental, inclusive, daquele que tem o direito de ser informado. Na minha carreira, na minha atuação profissional, inclusive, tive a oportunidade, em diversas ocasiões, de defender a liberdade de imprensa nos tribunais, de defender empresas e jornalistas que, por algum motivo, estavam tendo a sua atividade profissional cerceada. Então, a minha trajetória é de defesa da liberdade de imprensa, e assim penso, até porque nós temos aqui uma situação consolidada e que, claro, deve sempre ser aprimorada. A referência a conselho de imprensa, senador, na verdade, nesse trecho do livro, o que se buscou fazer foi uma análise comparativa com leis de outros países. Nesse caso, em particular, com a legislação inglesa, que disciplina a questão da prova, da utilização da prova na mídia durante o processo. Então, não defendemos ali um modelo, mas sim colocamos em discussão algumas ideias a partir da experiência internacional, a partir da legislação internacional. Consignando que eu sou contra a importação de legislação internacional sem nenhum espírito crítico. Eu acho que o Brasil tem a sua realidade, e essa realidade deve ser levada em consideração, evidentemente. Mas aí, esse é o papel relevante que este Senado da República faz em prol da sociedade, que é editar as leis assim que haja uma necessidade, uma demanda da sociedade. Com relação à questão de drogas, e V. Exª citou uma situação concreta que envolvia um guarda civil, a minha visão, senador, é que a lei deve definir a atribuição do agente público. Então, o que é preciso ver sempre no caso concreto é se o agente público tem atribuição legal para realizar o ato de persecução, para realizar o ato que leva, por exemplo, à apreensão de drogas. Então, não é uma questão de ser favorável ou não ao combate às drogas. Eu acho que a minha visão, efetivamente, é que a droga é um mal que precisa ser combatido. E, por isso, esse Senado tem, inclusive, aprimorado a legislação com esse objetivo, acredito, de promover o combate às drogas e aos temas que estão relacionados. Então, a única observação que eu faço é, dentro de um Estado de direito, os agentes públicos precisam ter as suas atribuições definidas em lei, sobretudo quando realizam atos de persecução. O Estado não pode adotar a regra do vale-tudo. O Estado tem um poder enorme e esse poder deve ser contido sempre que usado, fora daquilo que prevê a lei ou usado com abuso. Em relação à lei das estatais, efetivamente, este Congresso aprovou uma lei que prevê restrições. Eu não posso aqui tratar especificamente da lei, porque, se Vossas Excelências aprovarem o meu nome, eu provavelmente terei que analisar esse assunto, porque está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu posso dizer, em tese, e isso é pacífico na doutrina, que as restrições a direitos subjetivos, elas sempre precisam estar acompanhadas de alguns requisitos, em especial a necessidade e a adequação, a proporcionalidade em relação à proibição que está sendo estabelecida. Quer dizer, é razoável que se estabeleça determinada proibição para uma situação concreta? Então, esses requisitos não são meus, são requisitos da doutrina, e que, quando existe a imposição de uma restrição, é possível que haja, em tese, o questionamento, nessa perspectiva de verificar a adequação e a proporcionalidade. E é um entendimento já bastante pacificado na doutrina, acredito eu. Em relação ao uso de provas ilícitas no processo, para promover atos de persecução, para acusar alguém. Também aqui temos uma visão na doutrina que, de um lado, há autores, há juristas, que entendem que a prova ilícita só pode ser usada como meio de defesa, ela pode ser usada, mas exclusivamente como meio de defesa, e há uma outra corrente que entende que, se a prova ilícita, mesmo com esse caráter, ela aponta uma determinada conduta ilícita do Estado, ela pode ser usada também para punição do agente. Reconheço, salvo o melhor engano, que prevalece a primeira corrente, mas existem essas duas correntes que disciplinam, enfim, essa questão do uso da prova ilícita no processo. A questão do foro por prerrogativa de função, efetivamente, é um assunto que está disciplinado na Constituição, é um assunto que vem sendo também analisado pelo Supremo Tribunal Federal, que, no seu mais recente pronunciamento, de fato, restringiu a prerrogativa do foro para os crimes hipoteticamente cometidos no exercício da função do agente público. Então, eu acho que é uma situação também que está consolidada, não posso e não deveria analisar um julgamento que já ocorreu no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, eventuais mudanças também podem ser realizadas pela via do Congresso Nacional, pela via da emenda constitucional, na proposta de emenda constitucional. Então, acredito ter respondido os questionamentos do senador Sérgio Moro.